Essa negociação, não minha só, os colegas todos ajudaram, colaboraram, mas o envolvimento foi imenso. Uma situação difícil, imagina a cidade imperial, o meio século de uso de charrete, não vai resolver nunca. Ah, não vai, quer isso? Porra, nunca! E a outra foi paquetar, também secular, em termos de charrete.